MÚSICA 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 Se você me quiser, vai ter que me agarrar Para ser meu homem, tem que me conquistar Para você me ganhar, eu não vou me perder Tenho muito pra dar, mas não vai ser tão fácil lá do que eu vou Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero sentimento Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero sentimento Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero ver na vida Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero sentimento Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou mulher de momento, quero sentimento Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo Coração aberto, dizendo, aqui tá batendo